E aí galerinha batuta! Beleza? Recentemente nós fizemos um vídeo aqui no canal Pedalares informando a importância que nós temos de fazer os treinos com acompanhamento da frequência cardíaca para que a gente possa fazer exatamente os nossos treinos em cima do que foi determinado pelo treinador mas o mais importante para saber como é que a nossa maquininha aqui está se comportando entretanto nós sabemos que essas ferramentas, esses medidores cardíacos, eles são uma verdadeira fortuna mas o mercado, a tecnologia, a indústria, ela não para, tem nos oferecido alguns produtos bem interessantes vocês que não conhecem sabem que eu já fiz vários vídeos passando a informação desse equipamento aqui que é o Xiaomi, o Verge, modelo A1811 ele acompanha aí, ele está comigo aproximadamente 2 anos, 3 anos, enfim, um excelente equipamento entretanto, nós temos outro que eu vou falar hoje no mercado, tá? então fique muito atento que nós vamos passar aqui as informações desse equipamento aqui para que você possa fazer os seus treinos com qualidade tendo acompanhamento da maquininha cardíaca sem aí desembolsar muito a monobus com equipamento de qualidade, entendeu? agora vamos lá o mais importante é que muitas vezes a maioria dos atletas das pessoas que estão efetuando treinamento com acompanhamento cardíaco prestam mais atenção em qual é a sua frequência cardíaca máxima mas será que a frequência cardíaca máxima é a mais importante? te garanto que não, eu vou falar por quê mas antes de mais nada vem aqui embaixo já se inscreva no canal Pedalores mas é claro, se inscreva no canal não se esqueça de você marcar todas as atualizações para você não perder o nosso conteúdo presta atenção que ah, os números máximos de frequência cardíaca chamados de FCM não são os mais importantes, tá certo? manda já o seu joinha, hein? compartilhe com seus amigos nos grupos de WhatsApp e Facebook eu te garanto que nós temos informações importantíssimas para que você possa aí tunar os seus treinos evoluir com qualidade sem sombra de dúvidas com equipamento bom tendo não somente o acompanhamento da sua frequência cardíaca máxima mas um outro detalhe muito importante que eu vou passar para vocês de por que esse equipamento é tão importante, beleza? vem aqui também, nos siga arroba pedalares no Instagram nós fazemos, produzimos conteúdos diferenciados também no Instagram arroba pedalares bora lá você quer saber, então? então vem comigo que eu vou passar informações bacanésimas para você não errar acertar e acertar bacana mantendo o seu amiguinho aqui do lado esquerdo do peito sempre em bom estado tunando os seus treinos naquele momento você dá aquele punch acelerar mas também no momento de você repousar porque descanso também faz parte do treino, beleza? segue o vídeo é amigos, eu estou utilizando o modelo Xiaomi modelo Verge A1811 quase há quase 3 anos um equipamento muito bom mas chegou o momento de eu fazer um upgrade fazer uma mudança e eu estou com um modelo também da mesma marca modelo Xiaomi modelo Amazfit T-Rex eu vou passar para vocês detalhes bem interessantes desse equipamento para que você possa comprar um equipamento de qualidade sem colocar muito a mão no bolso um equipamento que vai acompanhar você não somente nos treinos mais pancadas mas principalmente nos momentos de repouso então vem comigo que eu vou passar informações importantíssimas das diferenças do modelo T-Rex para o T-Rex Pro e também do Verge modelo A1811 então vem comigo não perca, não perca não sai daí não vem comigo bem gente para vocês que nos acompanham sabem que eu estou usando o Xiaomi modelo Amazfit Verge A1811 há um bom tempo é um equipamento bacana fácil na época eu paguei em torno de R$ 500 e pouco e vocês podem ter certeza que ele efetua uma medição muito interessante com conexão de aplicativo através do aplicativo ZEP que você pode compartilhar com Strava todas as configurações que você pode precisar muito simples visor com touch screen mas ao longo desse tempo todo o único grande problema que eu percebi no Verge A1811 é o fato dele não ser um equipamento muito bom com relação a água não aceita muito bem a água não tem um sistema de vedantes muito bom e não somente quando nós vamos lavar mas principalmente porque nós estamos transpirando e os vedantes nas laterais aqui eles chegaram ao ponto de como vocês estão verificando de abrir eu levei esse equipamento numa empresa que trabalha com o celular ele fez uma cola mas ela não suportou ele até havia me dito que isso poderia acontecer e agora nós vamos partir para uma operação um pouco mais delicada para resolver isso daqui não é tão complicado não é tão caro certo? mas ele está funcionando perfeitamente não tem problema algum não foi afetado em nada eu vou resolver isso daqui e esse equipamento eu vou passar para a minha esposa bem o sistema de medição dos batimentos cardíacos ele funciona aqui através desses sensores um sensor central e dois sensores paralelos sistema de carregamento através dos três pinos muito simples com a saída aqui USB então não tem muito mistério esse daqui é o modelo Xiaomi Verge A1811 muito bom quer dizer para a gente pagar na época eu paguei 500 se não me falha a memória 540, 550 reais para o que ele oferece pelo tempo de bateria vale ressaltar que o tempo de bateria desse equipamento aqui é absurdamente interessante em relação às grandes marcas as famosas marcas do mercado e marca muito bem bom e agora nós estamos passando para um modelo um pouco mais parrudo se vocês fizerem uma uma passarem uma uma visão aqui vou verificar que realmente esses dois modelos centro da mesma marca da mesma fábrica eles são bem diferentes este modelo aqui é um modelo T-Rex também touchscreen mas é nítido as diferenças principalmente a que mais impacta é a questão do tamanho essa tela aqui tem uma tela de 1.3 polegadas bom então vamos lá vamos falar do modelo T-Rex no mercado tem lançado o modelo T-Rex e o T-Rex Pro em média sai a diferença de preço de um para o outro é quase o dobro esse equipamento aqui eu paguei comprando aqui no Brasil 650 reais o fato é que ele é um equipamento bem parrudo faz nos remeter aquele bom e velho relógio de choque para quem é da década de 90 sabe muito bem do que eu estou falando o fato é que esse equipamento tem um sistema muito bom à prova d'água que você pode mergulhar com ele até 50 metros resistente a 50 metros de profundidade o modelo Pro o modelo superior você pode mergulhar até 100 metros a construção do relógio é bem parruda bem robusta esse modelo aqui é um modelo camuflado eu optei já que nós queremos um relógio esportivo porque é um visual mais punk bom sistema de touch screen é o mesmo resolução de ambos os telefones desculpa de ambos os smartwatches são os mesmos são 360 pixels tanto na versão T-Rex quanto na versão Pro a grande diferença que me fez comprar a versão mais básica do T-Rex é a seguinte visualmente os dois são basicamente a mesma coisa a mesma coisa não tem tanta diferença do visual não tanto que pode ser totalmente confundido um com o outro outro fato também que a diferença da duração da durabilidade da bateria sendo ela de 300 390 miliamperes para ambos não é grande coisa a diferença aqui no Pro tem uma diferença de dois dias estamos falando aí um equipamento que suporta 18 dias o outro que 20 dias então isso não foi um diferencial que me fez optar na compra do modelo mais simples tá certo eu vou explicar porque que eu comprei o modelo mais simples ao invés de comprar o Pro bom o fato é o seguinte outro detalhe interessante que nós temos aqui todos os controles como vocês estão vendo o touchscreen muito fácil você pode fazer as aferições cardíacas quando você quiser tá se eu clicar aqui estaria fazendo a medição e você vai verificar como é que esses sensores efetuam a leitura da medição no seu pulso bom todos os treinos aqui é a base onde a gente mais quer então você vai fazer um pedal ou qualquer tipo de esporte nós temos aqui na versão mais básica são quatro modalidades esportivas as mais comuns desde corrida caminhada bicicleta natação na piscina natação em água aberta na esteira ciclismo indoor elíptico pra quem tá fazendo aqueles exercícios em casa exercício na academia escalada corrida em trilha esqui treco ao ar livre triatlo ou seja são 14 modalidades esportivas no modelo mais básico no Pro isso já vai pra 100 modalidades 100 modalidades esportivas do modelo T-Rex T-Rex Pro isso pra mim não foi tão importante na hora da escolha porque eu não tenho essa intenção de praticar tantos esportes eu gostaria mas eu não tenho nem tempo pra isso outro fato que me fez comprar o modelo mais básico foi justamente a questão no final dela preço preço porque realmente o modelo o modelo T-Rex ele vai custar aí a metade do preço do modelo Pro então essa diferença aqui no meu ponto de vista não foi as diferenças do Pro para o T-Rex não foram tão gritantes uma diferença que é bem interessante que seria que na versão Pro na versão mais completa você tem o oxímetro que é onde você vai medir a saturação de oxigênio na sua corrente sanguínea isso nos tempos de pandemia seria bem interessante mas não foi aquilo que me fez que me chamou a atenção pra comprar pra pagar essa diferença toda mesmo porque a tecnologia tá aí e amanhã com certeza teremos novos modelos assim como a Xiaomi tem vários outros modelos de acordo com o seu gosto com o seu estilo eu preferi esse modelo por ser um modelo mais parrudo volta a dizer um equipamento que tem todas as qualidades que a gente quer e já que nós estamos falando de um de um smartwatch nós estamos falando de todos os tipos de conexão você pode ler mensagens você pode ouvir música enfim todos os equipamentos que infelizmente as marcas mais conceituadas e tradicionais de frequencímetro de frequencímetro cardíaco no mundo não tem tá eu paguei eu paguei nesse equipamento 650 reais é sem sombra de dúvidas um equipamento muito bom ainda mais agora com o sistema dos vedantes aqui como vocês estão vendo são quatro parafusos isso dá a possibilidade pra quem está querendo mergulhar até 50 metros o máximo que já foi mergulho de águas abertas foi 17 metros mergulho com cilindro muito bacana então está dentro do está totalmente dentro do que eu estou pretendendo você pode efetuar a troca dos das telas do do telefone de acordo com o seu gosto né então você tem todos os batimentos tem todas as informações melhor dizendo desde controle de temperatura de estar chovendo ou não enfim é um equipamento completo que se você quiser você pode fazer todas as substituições das telas se você for utilizar utilizar o aplicativo do celular que é o modelo ZEP você vai ter uma infinidade maior de telas e possibilidades pra você personalizar o seu relógio então é um equipamento fantástico custa pouco muito funcional e como eu falei anteriormente como é que você pode ter os ganhos em cima do treinamento utilizando o equipamento desse bom gente pra quem utiliza um Garmin como eu já usei Garmin de Guidon nós sabemos que ele é mais delicado de nós pegarmos e aferir de tirar de medir melhor dizendo a nossa frequência cardíaca em repouso muitos de nós infelizmente só consegue de certa forma fazer a medição do controle da frequência cardíaca máxima mas saiba muito bem a frequência cardíaca mínima em repouso ela é extremamente importante pra você fazer o controle de quanto é que o seu coração ele está no momento em que você acorda então no momento que você acordar antes de levantar da cama o que você vai fazer é pegar o relógio vai colocar no seu pulso vai fazer vai aferir o seu batimento cardíaco pra saber se o seu repouso se o seu descanso ele realmente está bom porque não adianta nada nós chegarmos a batimentos cardíacos altos durante os treinos mas quando a gente sai da cama antes da gente levantar o nosso coração não estiver descansado não estiver em repouso então é muito importante e daí a utilização de um relógio é que faz toda a diferença bacana você tem todas as informações no relógio dos treinamentos que você faz desde gráfico a informações de velocidade máxima distância mínimo batimento cardíaco máximo nas zonas que você está trabalhando desde as zonas mais leves 1, 2, 3, 4 e por aí vai desde os gráficos que nós temos de altimetria os gráficos que nós temos gráficos cardíacos é um equipamento bacana barato e realmente funcional já fiz todos os testes já deixei ele dentro da água durante um bom tempo sem problema algum Xiaomi Amazfit T-Rex eu fiz opção do modelo mais simples porque eu percebi que a versão superior a versão mais cara a Pro não atenderia não tinha todos os requisitos para eu pagar o dobro isso porque essas diferenças tal como uma tela com maior brilho em relação a versão T-Rex mais básica não era tão significativa em relação o modelo Pro então são diferenças aí que eu não percebi que realmente não valia a pena agora em relação ao modelo Verge realmente é bem diferente tá é lógico que são relógios para todos os gostos eu curti mais essa pegada aqui um pouco mais robusta o sistema de o sistema de você fazer o carregamento aqui é simples é magnético tá vendo então encaixou você vai fazer o carregamento encaixou simplesmente encaixando aqui que você faz o carregamento colocou porta USB perfeito bacana é isso aí então presta atenção não é somente a sua frequência cardíaca máxima o FCM máximo que é importante muito pelo contrário a função cardíaca mínima em repulso ela é extremamente importante para você saber para você acompanhar como que anda a sua saúde cardíaca batimento cardíaco mínimo é sem sombra de dúvidas uma informação muito bacana é isso aí o canal Pedalores está aqui para passar informações para vocês depois de alguns testes nós percebemos que esse produto aqui ele é um produto muito bom com custo bacana e você pode fazer uma personalização né existem várias pulseiras no mercado existem películas para você colocar películas protetoras pulseiras enfim e não é um produto Tom Carlos beleza já manda já o seu joinha aí compartilhe com seus amigos se inscreva no canal Pedalores não se esqueça que é de ciclista para ciclistas valeu